E a treta é só com o peidado do Highland Ninguém gabia e o robê Sabe que nós tem talento O bonde vai pegar você Nunca passou sofrimento Mano, eu não sou cv Mas já fui do movimento Bota aqui pra tu ver Se você tem argumento Highlander, comédia Roubamos os teus ice Sua bang da Louis Vuitton Também só apertando a milho Highlander, comédia Também roubamos o teu hype Ficou bolado faz disso Sabe que o criação Fudeu chamou cana Que rap é esse que fala que é bandido? Trau da porra de BH Para sujar porra